Gente, começando mais uma fase de Tomb Raider Vamos agora... Essa fase já é repetida, né? Nós estamos revisitando-a Mas vamos num novo cenário da fase Aqui a gente vai achar a vida Vida grande Vida grande Desse lado de Gal, o que a gente tem que fazer? Vamos abrir aqui o alçapão Subir aqui Ah, esqueci de fazer uma coisa muito importante Vamos lá fazer Essencial até Vamos lá, subindo aqui Aqui fazer jogo rápido Pegar a nossa crossbow Mirar aqui, destruir isso aqui Agora vamos pra cá Vamos subir aqui Vamos subir aqui Aqui tem uma audição Vamos pra cá Girar aqui Vamos... Se pendurando aqui Que a gente se pendura aqui na barra do macaco Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui a espingarda Agora a gente vai usar A chave que a gente pegou nas câmeras de Tulum A gente pulou pra cá E vem rastejando agora Espendurado A gente sobe aqui Sobe aqui E aqui a gente Escolhe a munição explosiva E equipa Vamos acertar aqui Esse negócio aqui Um tiro já basta Agora vamos descer Descer Pegar aqui a distância Vamos lá Pegar na devida distância Aqui A moto virou Putz Vamos lá É nóis É nóis Fim de fase Fim de papo Ou melhor Fim de papo Fim de fase Fim de fase Fim de fase Fim de fase Fim de fase